Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago Gomes. Irei iniciar agora a resolução do e-book 1 sobre conjuntos e nesse e-book são 100 questões que eu irei resolver de 10 em 10. No primeiro e-book nós vamos tratar sobre união, intersecção, diferença e complementar, que são assuntos relacionados a conjuntos que envolvem diagramas. Então vamos para a resolução da questão número 1. Em certa sala de aula há um total de 40 alunos e sabe-se que 14 alunos possuem um irmão, 12 possuem um irmão e 19 não possuem irmãos. Sendo assim, quantos alunos dessa turma possuem um irmão e um irmã? Então aqui você tem 40 que, desse total, 19 não possuem irmãos. Então você já desconta. 40 menos 19 nós vamos encontrar aqui. 10 menos 9, 1. 3 menos 1, 2. 21. E essa informação aqui, que possui um irmão e um irmã, garante que os conjuntos possuem uma intersecção. E é justamente o que nós vamos determinar. Quantos elementos tem na intersecção? 14 alunos possuem um irmão, conjunto A. 12 possuem um irmão. Aqui vai ser o nosso conjunto B. Então aqui vai ser 14 menos X e aqui seria 12 menos X. Eu posso somar tudo e dizer que dá 21. Então teria 21 igual 14 menos X, que seriam só os que possuem irmão. Eu tenho aqui X que possui irmão e irmã. E eu tenho também 12 menos X que possui só irmã. Então aqui daria certo. Mas nós vamos usar a equação da união entre conjuntos. Então a união entre A e B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção entre A e B. Para a gente se acostumar a fazer com a equação. Então temos que 21, que serão todos os elementos, é igual a 14 mais 12 menos X. Então teu X vai ser 26 menos 21, que é igual a 5. Se a gente fizer assim somando por partes, também vai dar. Porque X menos X, menos X mais X dá zero. Aliás, 21 é igual a 26 menos X. Troca aqui, vai ficar 26 menos 21 igual a 5. Também daria certo. Se ele tivesse pedido quantos elementos tem em cada um, nós colocaríamos 5 na intersecção, 7 que só tem irmã e 9 que só tem irmão. A alternativa correta da questão será 5, letra B. Vamos agora fazer a próxima questão. Questão número 2. Em um grupo de 109 atletas, 48 são homens. Então aqui você tem 109. Se você quiser saber o número que são homens, vou colocar aqui homens. Você sabe que são 48. Se você quiser o número que são mulheres, é só subtrair. 109 menos 48. Aqui vai dar 1, 10 menos 4, 6. Então você tem aqui que mulheres são 61. Cada um desses atletas pratica handball ou natação. Então cada um vai praticar um desses esportes. Mas somente um esporte por atleta. Então não há repetição. Se ele é homem e pratica handball, ele vai praticar só handball. Não vai praticar natação. E assim sucessivamente. Entre os homens, 22 jogam handball. Então entre os homens, você já tem aqui que 22 joga handball. Então quantos praticam natação? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o 48, que é o total. Vai subtrair 22. Então 6, 26. Então você vai ter 26 homens que praticam natação. Já anota aqui. Tudo bem. Agora a gente vai para a parte das mulheres. No total, 50 atletas praticam natação. Se ele sabe que 50 praticam natação, você tem como descobrir quantas mulheres praticam natação. Por quê? Porque eles só praticam um esporte. Então como você tem 50 pessoas, 50 atletas que praticam natação, 50 menos 26, que são os homens, vai dar o quê? 24. Então você tem 24 mulheres que praticam natação. E o restante vai praticar o quê? Vai praticar handball. Aí você vai pegar aqui o 61. Vai subtrair 24 para descobrir quantas praticam handball. Aqui empresta 1. 11 menos 4, 7. 5 menos 2, 3. Então eu tenho aqui 37 que praticam handball. Qual que é a pergunta? O número de mulheres que jogam handball? 37. Está aqui a nossa resposta. Alternativa correta da questão. Letra B. Questão número 3. Uma palestra teve a participação de 113 professores. 113 professores com licenciatura. Então você tem aí 113 que tem licenciatura. Desses, 46 também são formados em engenharia. Então você tem aqui, dos 113, você tem 46 que também são engenheiros. E 53 também são formados em economia. Então você tem aí 53 que são economistas. No total, 21 professores têm apenas licenciatura. Então o que é que você vai concluir? Beleza, eu tenho 113. Ó, uma palestra teve a participação de 113 professores com licenciaturas. 113 com licenciatura. Aí, esses que têm licenciatura, alguns vão ter o que? Engenharia e outros vão ter também a formação em economia. Mas ele me deu uma certeza que 21 professores têm apenas licenciatura. Então desses 113, se a gente fizer 113 menos 21, quanto é que a gente vai achar? 2, 92. Então, 92 professores, eu vou ter eles sendo licenciado e ou engenheiro ou economista. Então esse grupo que eu estou colocando aqui, todos eles são professores. Todos eles têm a licenciatura. E desse grupo aqui, que são os 92 que sobraram, eu tenho certeza que eu tenho engenheiros, economista e provavelmente aqueles que são professores, engenheiros e economista. Que é justamente o que ele vai pedir. O número de professores que também são formados em economia e engenharia. Ele vai querer o número da intersecção. Eu sei que a soma dos dois aqui, a soma dos dois, vai ser exatamente 46 com 53. E esse total mais o x, que é a intersecção, juntando todo mundo, tem que dar para mim os 92. Mas o x que eu falo é o seguinte, aqui eu tenho 46 menos x e aqui eu tenho 53 menos x. Porque a intersecção está nos dois conjuntos. Eu posso montar o problema colocando assim, 92 é igual a 46 menos x mais x. Então estou pegando aqui só os que são professores e engenheiros. Estou pegando aqui os que são professores, engenheiros e economistas, que é o x. E vou pegar aqui os que são professores e economistas. Que seria assim. Essa seria uma possibilidade de montar o problema. A outra possibilidade é usar direta a equação do número de elementos da união. a unido com b, número de elementos de a, mais o número de elementos de b, menos o número de elementos da intersecção de a com b. Pô, pequenininho, isso premediu, mas seria isso. Então eu tenho que 92 tem que ser 46 mais 53 menos x, que eu prefiro fazer assim. 92 é igual a 99, 3 com 6, 9, 5 com 4, 9, menos x. Então o teu x vai ser 99 menos 92, que vai dar o resultado 7. Então eu tenho 7 pessoas nesse grupo de 113, que vão ser professores, engenheiros e economistas. Então a alternativa correta da questão 3 será a letra C. Questão 4. Em um curso técnico, em transações imobiliárias, verificou-se que os 45 inscritos possuem ao menos um curso de graduação ou outro curso técnico. Sabendo-se que 30 inscritos possuem um curso de graduação e que 25 inscritos já concluíram outro curso técnico, o número de inscritos que possuem curso de graduação e também outro curso técnico é. Então eu tenho 45 inscritos, que é o total. Ele já está me dizendo aqui quando ele pede os dois, ele já está pedindo a minha intersecção. Eu já jogo um x aqui. Eu tenho que 30 inscritos já possuem graduação, grupo G, eu vou chamar a graduação. E o outro é o curso técnico. Então aqui é o problema clássico do número de elementos da união entre dois conjuntos. Então a gente vai usar muito essa equação justamente para reforçar e fixar a intersecção com B. Então nós temos aqui a soma dos dois conjuntos tem que dar 45, porque eu tenho 45 inscritos. Aqui eu tenho 30, certo? 30 aqui já possui graduação, mais 25. Note que se eu somar 30 com 25 já passaria de 45, que é mais uma característica do problema. Então eu tenho menos x, então vou ter que x vai ser 55 menos 45, x igual a 10. Então eu tenho 10 aqui na minha intersecção. Se a gente desenha o conjunto, ele fica assim. 10, de um lado eu vou ter 30, então vou colocar só 20 e aqui eu vou colocar 15. 20 que tem só graduação, 15 que tem o curso técnico e eu tenho 10 que tem tanto a graduação quanto o curso técnico, que é a nossa alternativa correta aqui, letra A, questão 4. Questão 5. Em uma entrevista com 70 corretores de imóveis, 56 deles disseram atuar na cidade de Parnamirim. E 50% dos entrevistados, note que aparece uma porcentagenzinha em cima desses entrevistados. Então aqui eu tenho 35, tá? Ele não me deu o valor, mas ele me deu a porcentagem de 50%. Disseram atuar em Natal. Supondo que todos os entrevistados atuem pelo menos uma das cidades citadas, conclui-se que? Então nós temos aí, vamos ter aí 56 que atua em Parnamirim com 35 que atua em Natal. Se você somar 56 com 35 e passar de 70, você já sabe que tem intersecção. Então a gente vai pegar aqui a intersecção. Como que a gente vai calcular essa intersecção? A gente vai fazer assim. 70 é igual a 56 mais 35 menos x. Então agora eu já não estou colocando a equação. A gente já fez alguns problemas que tem essa equação, agora eu vou colocar direto. Então 70 é igual a quanto que é 56 com 35? 1 vai 1. 6 com 3, 91. Então vou colocar aqui 91 menos x. Então x vai ser igual a 91 menos 70. Pelo menos é o que nós temos aqui. Quanto é que vai dar 91 menos 70? Vamos procurar aqui 1. Deu 21. Então eu sei que na minha intersecção eu tenho 21. Então eu posso colocar todos os valores para poder organizar certinho. Então eu tenho 21 que trabalha nas duas cidades. Coloca aqui o 21. Quando ele fala que 35 atua em Natal, que eu vou colocar assim em Natal. Então aqui a gente só vai colocar quantos? A gente só vai colocar 14. Porque 14 com 21 dá os 35. E quando a gente fala que 56 atuam lá em Parnamirim, a gente vai colocar 56 menos 21, que vai dar o que? 35. Então eu tenho 35 que atua só em Parnamirim, 14 que atua só em Natal e 21 que atua nas duas cidades. Totalizando aí a soma 70 corretores de imóveis. E aqui ele fala o seguinte, 2 terços dos entrevistados atuam somente em Parnamirim. Então como que eu vou ver se dá 2 terços? Eu vou pegar 35 e eu vou dividir por 70, que é o total. Então eu vou dividir 35 por 70, aqui eu vou encontrar 1 meio. Então a metade dos entrevistados atua em Parnamirim. Então esse item está errado. Aí vou para o próximo. Metade dos entrevistados atua nas duas cidades. Então 21 não é a metade de 70. Então está errado. O número de entrevistados que atuam em Parnamirim é o dobro do que atua em Natal. Em Parnamirim 35. 35 não é o dobro de 14. O dobro de 14 seria 28. Está errado. E o último aqui, o D, diz o seguinte, 1 quinto dos entrevistados atua somente em Natal. Então se a gente fizer aqui 14 por 70, nós vamos encontrar 1 quinto e o item está correto. Alternativa correta da questão 5, letra D. Questão 6. Ao analisar a imagem a seguir, aqui eu vou reforçar, tá? 4 mais 2X, aqui X e 12 mais X. Então determine o valor de X sabendo que o total de elementos do conjunto é 120. Então ele já está me dizendo que quando eu somar tudo isso aqui, todos esses elementos, tem que dar 120. Então vamos fazer essa soma. Nós vamos ficar com 4 mais 2X, mais X, mais 12, mais X igual a 120. Então aqui eu tenho 4 com mais 12, dá 16. 2X com X com X aqui vai dar 4X. 120 menos 16. Então o X vai ser 104 dividido por 4, que vai dar aí 26. Alternativa correta da questão 6, letra C, 26. Desculpem a imagem, tá? Não está tão legal, mas agora eu dei essa reforçada aí, vai ficar legal. Questão número 7. Em um grupo de pessoas, há quem fale apenas inglês e francês, há quem fale apenas francês e espanhol e há quem fale apenas espanhol e inglês. Não há quem fale as 3 línguas. Das 20 pessoas que falam inglês, 8 falam apenas inglês. Das 19 pessoas que falam francês, 6 delas falam apenas francês. São 32 pessoas que falam espanhol. Com essas informações, a diferença entre o número daqueles que não falam francês e o número daqueles que não falam espanhol é. Então aqui nós temos 3 diagramas, onde nós vamos colocar aqui a representação pelo diagrama de Venn. Só que tem um detalhe. Ele fala que nenhuma das pessoas falam as 3 línguas. Então essa parte aqui da intersecção central, que seria o inglês, o francês e o espanhol, ela não vai existir. Então nós podemos riscar ou colocar 0. Eu prefiro riscar. Aí aqui ele diz que 20 pessoas falam inglês, porém 8 falam apenas inglês. Então aqui eu tenho certeza que tem 8. Certo? Dessas 20 pessoas, eu posso dizer o seguinte, tem uma parcela que fala inglês e francês, tem uma parcela que fala inglês e espanhol. Se eu chamar aqui de X, eu posso encontrar a quantidade que fala inglês e francês em função de X. Como assim? Eu tenho 20 pessoas que falam inglês. Dessas 20 pessoas, 8 falam só inglês. X fala inglês e espanhol. E eu tenho uma parcela aqui, que por enquanto eu vou chamar de Y. Mais Y para dar meus 20. Então meu Y pode ser representado como 20 menos 8 menos X ou apenas 12 menos X. Então essa parcela Y aqui, eu posso substituir ela, posso fazer assim. Apaga esse Y agora. E aqui a gente coloca 12 menos X. Então eu tenho 8, 12 menos X e aqui eu tenho X. Essa seria a composição das pessoas que falam inglês. As pessoas que falam francês, eu tenho aí 19 pessoas que falam francês. Sendo que 6 delas falam apenas francês. Então eu tenho 6 aqui. E se eu juntar todo mundo, se eu juntar todas essas parcelas, inclusive aqui eu vou criar um Z. Eu vou criar um Z para poder fazer a mesma coisa. Eu vou achar esse Z em função do X. Então quando eu tenho aí 19 pessoas que falam francês, onde eu já tenho 6 que falam só francês, mais 12 menos X, que é a intersecção que fala inglês e francês, mais Z vai dar o total. Então eu vou achar o meu Z. Vou pegar essa parcela toda e vou jogar para o outro lado. Então vai ficar 19, 19 menos 6. Aí aqui, deixa eu fazer assim que vai ficar melhor para entender. Espera aí. Deixa eu fazer assim. Vai dar o mesmo resultado. Só vou fazer da seguinte forma. Eu tenho aí Z mais 6 mais 12 menos X. Posso colocar dentro do parênteses, mas eu também posso colocar direto. Não vai ter problema com sinal aqui se eu colocar assim. Certo? Esse valor aí tem que ser igual a 19. Então eu tenho 6 mais 12 que dá 18. 18 menos X igual a 19. Então esse 18 menos X vai passar para o outro lado. Então Z vai ficar 19 menos 18 mais X. Então meu valor Z vai ser 1 mais X. Tudo bem. Aí eu vou substituir. Vou apagar aqui. Para que eu tenha todo mundo em função de X. Senão não vai dar certo o meu problema. Então vai ficar 1 mais X. E eu tenho a quantidade aqui que eu vou chamar de E, que é a quantidade espanhosa que eu não sei. mas a questão me diz que 32 fala em espanhol. Então eu já sei que se eu somar todo mundo tem que dar 32. Então o mesmo processo eu vou fazer aqui somando todo mundo. Somando E mais X mais 1 mais X o resultado tem que ser 32. Então meu E vai ser 32 menos 1 porque vai passar vai ficar negativo menos 2X. Ou meu E 31 menos 2X Aí eu vou substituir lá. Vai ficar bem bonitinho. Tirei aqui 31 menos 2X Tudo bem. Agora a gente vai fazer o problema eu vou mudar a cor da caneta aqui. Vai ficar assim. A diferença. O que é a diferença? Subtração. Subtração entre o número daqueles que não falam francês. Quem que não fala francês? Se o grupo que fala francês é esse aqui que eu estou circulando de preto então eu vou pegar aqui a subtração é a diferença entre o número daqueles que não falam francês que aí eu vou ter deixa eu até colocar ele mais aqui eu vou ter 8 mais X mais 31 menos menos 2X quem que eu peguei? Eu peguei esse aqui fala inglês inglês e espanhol e aqui fala só espanhol não tem nenhum que fale francês vou colocar aqui dentro de um parêntese e agora eu vou pegar aqui o número daqueles que não falam espanhol quem que não fala espanhol? Quem não fala espanhol? Vamos circular aqui deixa eu tirar esses círculos pra gente pegar certinho quem que não vai falar espanhol? pra gente somar esse aqui não fala espanhol que ele fala só inglês esse aqui fala só francês aí eu vou pegar aqui 12X 12 menos X mais 12 menos X então eu tenho essa situação aqui de cara pra gente poder analisar esses aqui eu tenho certeza que não fala espanhol porque quem que fala espanhol? quem fala espanhol é todo mundo que estiver aqui dentro desse círculo eles podem até falar outro idioma mas eles falam espanhol então eu não vou pegar aí aqui fazendo 8 com 31 dá 39 mais X menos 2X dá menos X certo? aqui eu vou colocar ainda dentro do parênteses menos 8 com 6, 14 com 12, 26 26 menos X aí agora eu vou tirar do parênteses vai ficar 39 menos X menos 26 mais X aí X vai com X 39 menos 26 13 alternativa correta da questão 7 letra B de bola vamos fazer a questão número 8 questão número 8 certa escola de dança oferece aula de salsa e de tango para seus alunos sabendo-se que essa escola possui um total de 85 alunos matriculados que 58 fazem aula de salsa e 42 fazem aula de tango ao todo quantos alunos fazem aulas de salsa e tango então essa aqui eu vou fazer direto não vou montar nenhum diagrama você tem aí 85 que é o total então vai ser 58 mais 42 menos X que é justamente a intersecção então você vai ter aí 85 igual 58 com 42 0 vai 1 deu 100 então você vai ter aqui 100 menos X logo o teu X vai ser 100 menos 85 que é igual a 15 então a partir do momento que você já vai aprendendo as técnicas você vai aplicando você vai fazendo as questões deixando elas mais automáticas e gastando menos tempo desenhando diagramas se você consegue fazer só colocando os números é melhor é mais rápido então vamos para marcar a questão aqui que é a letra B questão 8 vamos para a questão 9 em um levantamento de dados realizado em um conjunto de domicílios era preciso verificar a existência de jovens abaixo de 18 anos de idade então tem jovens adultos e idosos em 10 dos domicílios visitados residem jovens adultos e idosos então ele está me dando aqui uma quantidade que eu vou ter os 3 elementos dos conjuntos então você tem aqui você desenha os 3 conjuntos e aqui eu já sei que são 10 então já coloquei esses 10 e aqui eu vou colocar jovens adultos e idosos em 12 dos domicílios visitados residem jovens e adultos mas não residem idosos então aqui ele está dizendo o seguinte olha eu tenho 12 domicílios onde residem jovens e adultos e não residem idosos então aqui dentro eu vou ter exatamente 12 tá porque ele não está considerando aqui que residem idosos então cuidado com esse tipo de informação na tua prova em 9 dos domicílios visitados residem adultos e idosos então adultos e idosos mas não residem jovens então você tem adulto e idoso mas não tem jovem então coloca o 9 todo em nenhum dos domicílios visitados residem apenas jovens e idosos então jovens e idosos seria essa parte aqui como ele disse que não tem nenhum eu já vou eliminar aqui pintando de preto então essa parte aqui não existe intersecção entre jovens e idosos pode ter jovem adulto e idoso mas nunca vai ter só jovem e idoso assim como nenhum dos domicílios visitados residem apenas idosos então já sei que não reside ou apenas jovens então não tem nenhum domicílio que tenha apenas jovens ou apenas idosos então você vai ter essa colocação considerando-se a situação hipotética sabendo-se que em qualquer dos domicílios visitados reside pelo menos uma pessoa e que no total foram visitados 42 é correto afirmar que se a gente somar aqui 12 mais 10 mais 9 nós não vamos encontrar 42 por quê? porque existe domicílios que tem aí só adultos e aí nós vamos encontrar quantos são só adultos a gente vai considerar aqui mais x que são só adultos e esse número tem que dar 42 tenho 12 aqui que é jovem e adulto tenho 10 que são os 3 e tenho 9 que são adultos e idosos os demais eu não tenho nada então vou encontrar o valor de x 12 com 10 dá 22 tá? 22 com 9 dá o quê? então você vai ter aí 22 com mais 9 11 vai 1 31 31 mais x igual a 42 então x vai ser 42 menos 31 teu x é igual a 11 então você sabe que tem 11 adultos morando aí num desses domicílios visitados então a resposta correta aqui ó em 11 dos domicílios visitados residem apenas adultos note que todas as perguntas aqui estão relacionadas a morarem apenas adultos então a alternativa correta da questão 9 é a letra B de bola vamos pra questão número 10 a última questão considerem que uma entrevista com mil jovens tenha revelado o quê? então tem aqui o total mil jovens 400 pretendem concluir um curso superior 800 pretendem se casar e 200 não pretendem concluir curso superior nem se casar então se a gente coloca aqui os diagramas o que que nós temos? nós temos aqui uma parte que está fora tem 200 então esses dois conjuntos aqui que eu vou colocar curso superior CS e aqui SC que é se casar certo? então aqui eu tenho os conjuntos ele está dizendo o seguinte considerando-se que nenhum dos jovens entrevistados deixou de responder a entrevista é correto afirmar que 400 pretendem concluir o curso superior então já sei que aqui nesse conjunto eu tenho 400 pessoas 800 pretendem se casar então eu tenho aqui nesse conjunto eu tenho 800 só que esse total aqui esse total tem que me dar 800 então quando a gente fizer aí o número de elementos só relembrando número de elementos da união entre A e B que é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção o que que nós teríamos? que o total tem que dar 800 o A eu tenho 400 o B eu tenho 800 e a intersecção eu vou chamar de X que é essa parte central X vai ser o que? 1.200 menos 800 então eu tenho X que é igual a 400 significa que eu tenho 400 jovens 400 jovens que tem interesse em curso superior e se casar então na hora que eu vou colocar aqui os que pretendem fazer curso superior todos eles todos os que pretendem fazer o curso superior também pretendem se casar e quantos pretendem se casar? 800 então eu vou ter 400 que só querem casar e eu vou ter 400 que querem fazer o curso superior e se casar totalizando meus 800 com esses valores eu consigo encontrar a minha resposta certo? a minha resposta aqui na questão A vamos ler todos os jovens entrevistados que pretendem concluir o curso superior também pretendem se casar pronto já achei a resposta todo mundo aqui que quer fazer o curso superior os 400 eles vão estar dentro do grupo também dos que querem se casar então a alternativa correta dessa questão aqui vai ser a letra A beleza? bom eu espero que você tenha entendido aí a resolução certinho se ficou alguma dúvida deixa nos comentários não tem problema no próximo blog eu resolveria as questões de número 11 a 20 então vejo você lá tchau tchau